Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, estou aqui, estou de volta no GTA Online pra gente continuar com a gestão da nossa boate, da nossa balada, das coisas tudo, não é não moça? Vamos dançar um pouquinho, vamos dançar pra rebolar aqui cara, olha aí ó, vai dançando, olha aí O solo tá ali dançando né? E uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu acabei nem falando ontem nos vídeos é que cada semana a gente vai ter um DJ aqui com missões e tal, de pegar o DJ, assim como a gente fez com o Solomon né? Quando a gente ativou aqui a balada, beleza? Então, fiquem ligados, toda terça-feira vai ter missão aqui no canal, vai ter conteúdo Dança a DLC da hora cara, tá bom mano, tá bom, pode parar de dançar já, pronto, não é festa né gente? Enfim, vamos continuar com a gestão aqui da nossa balada, tô um pouco rouca, perdão por isso, mas a vida é assim né? Enfim, ó, aqui ó, a gente tem a opção gestão da boate, onde a gente pode personalizar nossa balada como a gente quiser Custo de entrada, o máximo é 100, um player, se ele quiser entrar, ele vai ter que pagar 100 dólares pra poder entrar Gelo seco, boate, quem deve entrar na boate ou não, cabine do DJ, área VIP, enfim Tudo aqui que você pode personalizar como você quer, beleza? O meu tá tudo padrão, porque não vejo muito motivo Só a entrada ali que eu cobrei cara, beleza Você também pode segurar pra dançar em qualquer outro lugar da boate Ah, dá pra dançar com a galera aí, ó, vai dançando aí gente Vai requebrando o esqueleto aí mulher, vai mesmo, enfim Vamos, e aí Tony? Vamos vir aqui no escritório e vamos ver se a gente tem mais algo pra melhorar Aqui, é? A popularidade da nossa balada tá lá em cima, ó Nossa, tá, tipo, uuuuh, né? O cofre ali que tá mostrando são, provavelmente é a entrada dos players, né? Quem quiser entrar aqui tem que pagar um dinheirinho aí pra tia, cara Enfim, vamos sentar aqui na nossa balada e ver como é que tá os negócios Ver como é que tá a gestão da bexiga da balada, cara Pressione para assistir a transmissão ao vivo do DJ Vamos ver primeiro o aplicativo Ok, bem-vindo ao clube de gestão do ano da bancação do internet No meu dia, você fez isso com um telefone de rota e alguma chutzpah Agora são gráficos, cliques e métricos E você vai saber que você está rompido e desfazado antes de qualquer pessoa ir embora da porta Obrigado, Data, por levar a alegria da vida Se você tem uma moça de brin, você vai saber o que está acontecendo apenas por caminhar pelo lugar Mas esse home screen vai mostrar a popularidade da clube E a barra de gestão da barra E a barra de gestão da barra Como você é um idiota ou um investimento banger Para a clube, a popularidade significa que os feitos estão vindo a porta Tem dinheiro em torno e todo mundo é feliz Para a barra de gestão, a tex vai empurrar os outros negócios Para gerar ilícita goods E eles vão todos estarem stockpilados aqui A whole criminalidade está dentro da uma barra A tex faz o trabalho de comprar, de produzir ou de produzir E tudo que você precisa de preocupar é vender o produto E a barra de gestão da barra E a barra de gestão da barra Ok cara, então está tudo aí Onde a gente pode inspecionar tudo Ganhos totais da boate Aqui é o estoque Que a gente tem Não tenho nada É gestão da boate Vamos ver o que a gente tem aqui Então aqui a gente tem Missões para promover E aqui a gente tem a renda diária com a casa cheia Então se a popularidade estiver menor A gente não vai ganhar 10 mil É meio óbvio Capacidade do cofre é 70 Aí a gente vai lá e tira Aparições de celebridade Zero Isso é muito bom para popularizar a nossa balada Vamos ver aqui as outras opções Ok Então a gente tem um Solomon Vamos ver aqui Eu posso Se eu posso produzir isso aqui para vocês É eu não posso não cara É a musiquinha do DJ tá Do que ele está tocando lá na frente Eu não vou colocar aqui no YouTube não Porque eu acho meio Sabe como é que é né Vamos ver Ok Então aqui a gente pode Selecionar os técnicos Seleciona o técnico de depósito E o designio para administrar Um tipo disponível de produto O esquema associado deve estar ativo Para ganhar acesso a cada tipo Técnicos designados Captarão produtos para você Automaticamente ao longo do tempo Num depósito da boate Ou seja Eles vão pegar os bagulho para a gente Vamos contratar esse outro demente aqui Gostaria de contratar um técnico Sim Olha o valor aí 140 mil né Mais ou menos Ok Esse aqui Esse aqui é o que cara Eu não consigo Ver As especificações deles Mas vamos contratar todo mundo Ok Vamos contratar todo mundo Porque a gente É rico Esse aqui é o mais caro né Esse é o mais caro velho Artigos de caça Vamos ver aqui Tem certeza que gostaria De designar esse técnico Para captar armas Ou seja A gente vai colocar ele Para pegar suprimentos E coisas Para a gente vender Entendeu É Cara Eu vou colocar esse aqui Artigos de caça Sim Ok Você precisa preparar Seus esquemas Do hangar Ou comprar um depósito De muamba Ok Então isso aqui A gente precisa de muamba E os hangares Para poder aí Designar mais coisas Isso aí eu vou fazer em off Tá Porque eu já mostrei Para vocês no canal E agora para a página de vendas O seu texto Vai pegar o produto Mas você ainda tem que vender Ou vender um produto Em um tempo Ou avançar Todas as suas caras Ou se você quiser Fazer um dinheiro real O top Bars Vai ter Listas específicas De produtos E vão pagar um premium Se o todo Onde está Ficou Muita do dinheiro Vai para você Alguns vai para o clube Claro Ok Então a gente tem aqui Também para vender Caso a gente queira vender As coisas Só para ficar claro aqui Encomenda de cargas Farmacêutico Pesquisa farmacêutica E etc São dos outros negócios Que a gente tem Áreas designadas E a gente vai deixar Uma pessoa disponível Para cada área Entende? Eu já comprei todo mundo Porque Sabe como é que é Aqui é para vender Determinada coisa Que a gente queira vender E modificações Equipamentos para melhorar Os equipamentos De maior qualidade E se melhorar A produtividade Dos seus técnicos Do depósito Permitindo que eles Captem diversas coisas Dê funcionário também E segurança Para deixar o bagulho Mais seguro Não me liga Vamos comprar equipamento Vamos comprar funcionários Comprar funcionários Parece que a gente está comprando Vocês entenderam Contratar E vamos também Segurança É importante Vamos pegar a segurança Aqui E foi GG Então aqui é tudo A parte da gestão E vamos voar Voltar Voar não Voltar Para a gestão Aqui da boate E vamos ver Se dá para a gente promover A gente promover a boate Testadeza que deseja Iniciar a missão De gestão da boate Sim Ok Ok Bom Bom ver que você está fazendo algo para manter Este clube Rando Os DJs Juntos Eu faço Minha Minha Laszlo Faz Minha 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 Vamos lá então Entrar no nosso aviãozinho Para a gente promover Nossa balada Cara Vamos lá Deixa eu Botar a visão média Assim está bom Vamos lá O que será que a gente Vai ter que fazer É Para soltar Panfletos Ah sim Cara Agora você está No helicóptero Vai nos locais Do seu GPS E faça as entregas Ok Espera aí Aqui está da hora Vamos lá Então provavelmente É só a gente Sobrevoar sobre a área E apertar o botãozinho Quer ver? Obviamente os players Vão tentar Me infernizar Vocês sabem É isso mesmo Ó Que da hora Velho Ok Vamos lá Nas outras regiões Esse bagulho Tem arma Não tem arma Espero que os players Dessa sessão aqui Estão de boa Pelo que eu estou vendo Está de boa Não sei se vai ficar assim Se vai permanecer assim Se vai permanecer assim Eu não vi ninguém Tretando não Vamos lá Mas também se me matar A gente faz de novo Não é não? Vamos ver aqui Cara Vamos ver É a gente tem que soltar Em vários pontos Da cidade Panfletos Da nossa boate Para promover ela Ok O da hora O que eu gostei Bastante dessa DLC É aquela parte Dos funcionários Para Cuidar para a gente Entende? Das coisas ali Dos outros negócios Cara É muita coisa Para tu fazer ao mesmo tempo Tu pode Ir lá Pegar as coisas Está lá No teu depósito No teu banco No teu hangar Na Musmuamba Mas Aqui Facilita demais Tua vida Tu fica mais focado Em uma coisa só E fazer uma coisa só Tem que ter funcionário Ok Um pouquinho A gente Nasce Sione Vamos ver aqui No aeroporto A gente está jogando Realmente em pontos Estratégicos Pela cidade Gostei Cara Gostei Ok E muito provavelmente Vocês só vão Conseguir Administrar Aqueles negócios Quem tiver As coisas Tu precisa ter o hangar Tu precisa ter a muamba Como o jogo Indicou ali Que nessa conta Que eu não tenho Enfim Precisa ter as coisinhas Para poder fazer Os bagulhos Não é não? Vamos naquele ali Primeiro E vamos Soltando Nossa alegria Nossos panfletos Pela cidade Cara Essa DLC Eu confesso Que foi algo Que Veio para dar um Empurrãozinho Da hora No GTA 5 Viu? No GTA Online Tá muito boa Tá muito boa a DLC Cara Muito boa Cada semana A gente vai ter missões De DJ A gente vai ter Coisas para fazer Né? Então isso é Da hora Cara Claro que terá Todos os vídeos E cobertura E cobertura total De tudo que sair Dessa DLC Tá? Assim como eu fiz Das outras Anteriores Tá tudo aí No canal Já Beleza Soltando os panfletos Bem de boa Bem tranquilo Vamos soltar mais ali Cadê? A gente tem mais Três Missão cumprida Popularidade da boate Aumentou Aí sim Cara Ganhamos Aí um dinheirinho Né? Só para né? Assassine os alvos Isso aí é missão Não da Boate Tá? Em si Da Da sessão pública Né? Aqueles desafios Que tem Mas enfim Galera A gente fez um pouco Aqui Das missões De gerenciamento Da boate Deve ter mais Vocês querem mais? Comenta aí Que eu posso fazer Mais com vocês A gente se encontra Então no próximo vídeo Não esquece lá De se inscrever E seguir Lá o meu segundo canal O link tá aqui Na descrição Que no YouTube mesmo Sempre tem live por lá E eu vou fazer Bastante live Dessa DLC Por lá Beleza? Enfim Obrigado Tony A gente se encontra Então no próximo vídeo Tchau